Gideões, ainda há povos, tribos e nações para conquistar. Não se trata de uma história qualquer, é a nossa história. Olá, estamos aqui mais uma vez no seu, no nosso programa, A Voz Missionária. Programa esse que tem o intuito de demonstrar e mostrar a você a necessidade de evangelizarmos e levar também pão e água ao sedento. Este é um programa dos Gideões Missionários da Última Hora, que tem como pastor-presidente o pastor Cezino Bernardino e como vice-presidente o nosso querido pastor Reuel Bernardino. A Voz Missionária Missão é uma palavra primordial, uma palavra em que arde no coração daquele que realmente tem amor com as pessoas. Não só amor pela alma, da salvação da alma, mas também no corpo físico, na assistência social, que é também o que Gideões Missionários da Última Hora faz, não somente no Brasil. Nós passamos as fronteiras, hoje estamos em mais de 30 países, estamos com quase 1.400 famílias missionárias e alcançamos já 35 países nesse tempo que estamos. Há mais de 30 anos no ar através do rádio e agora através da televisão. A nossa equipe viaja, nós temos uma equipe de repórteres que viajam para conhecer as necessidades e trazer também ao nosso pastor Cezino para ele saber aonde Deus lhe orienta para investir e ajudar as pessoas. Eu quero que você veja agora as sombras do Himalaia. Um projeto em que nós estamos lá na divisa entre a China e a Índia, mas cuidando das pessoas que estão, quem sabe, na sua fase terminal. Veja só. O que é o que é o que é o que é? É um lugar estratégico para atingir toda a Ásia. Daqui você pode ir para vários outros países. E a Índia é um grande desafio porque as três maiores religiões estão dentro desse país, o hinduísmo, o islamismo e o budismo. E esse é o desafio da última fronteira, atingir essas três religiões, evangelizar esse povo e ver o poder de Deus sendo manifesto na vida de cada um deles. Índia é um lugar estratégico para que a gente possa ultrapassar essas barreiras que ainda precisam ser ultrapassadas para a evangelização do mundo. Meu nome é Monika Boro e eu sou professora na escola. E daqui a pouquinho já vão ser medicados e nós louvamos a Deus porque os judeões missionários da última hora estão fazendo esse lindo trabalho aqui neste lugar. E nós queremos louvar a Deus pela vida do pastor Cezino, pastor Rauel e de toda a família de judeões missionários da última hora em todo o Brasil e em todo o mundo que tem enviado a sua oferta, tem enviado o seu sustento para nós mantermos esse leprosário aqui na Índia e é claro ajudar na compra dos medicamentos, para amenizar as dores. É uma benção estar aqui juntamente com esse povo querido, com esse povo amado, esse povo carinhoso que precisa de carinho, que precisa de um abraço e os nossos missionários estão aqui fazendo isso. Eles estão enchendo esse povo de carinho, de amor, o amor de Jesus Cristo, aquilo que Jesus pediu para fazer, visitar os doentes, curar os enfermos, é isso que nós estamos tentando fazer aqui na Índia. E muito obrigado, caro Gideão, por cada centavo, por cada real, por cada oferta que você envia para a obra missionária. Como não se compadecer com pessoas que estão com o mal do rancenizas, mais conhecido como o mal de lepra? Quando eu vejo imagens como esta, do pastor Alexandre Bernardino, limpando feridas, dos doutores que são também missionários, dos Gideões Missionários da Última Hora, fazendo com que essas pessoas se sintam pelo menos um pouquinho melhor, já que tem praticamente um destino certo se o Senhor não lhes curar. Mas enquanto estão ali, pelo menos alguém está limpando as feridas e ajudando. Eu tenho certeza que você que está em casa gostaria de conhecer um pouquinho mais sobre o projeto As Sombras do Himalaia. Quero apresentar para você aqui o nosso DVD, e aqui também está o nosso telefone, em que você pode adquirir esse DVD e poder repassar outras pessoas e conhecer um pouco mais, tranquilo, na sua casa, sobre As Sombras do Himalaia, limpando a ferida e ajudando aos necessitados. Gideões Missionários da Última Hora, programa Voz Missionária, o programa que está no ar. Eu gostaria que você entrasse em contato com o nosso telefone que está aqui, onde nós estamos atendendo no horário comercial através do 047-3404-8700. Ou, se for fora do horário comercial, você pode ligar através desse telefone 047-3404-8734. Você vai ouvir uma mensagem com a minha mesmo, com a minha voz, dizendo, olá, você ligou para o programa Voz Missionária, nesse momento não podemos atendê-lo, e você vai deixar a sua mensagem e o seu telefone, e logo em seguida, o mais breve possível, nós estaremos entrando em contato com você para saber no que nós podemos ajudar e como orientar você também a investir na obra missionária. Amazonas! Amazonas, uma promessa de Deus, um chamado de Deus ao pastor Cezino, que disse, Cezino, invista nos outros projetos, mas não te esqueça do Amazonas. Amazonas, onde a água é abundante, mas onde falta alimento e onde falta também aconchego. Um abraço de um missionário. E há quatro anos eu estou aqui no Chapeleiro, e o pastor Cezino e Gideões têm nos mantido aqui, e nós somos gratos a Deus pela contribuição dos Gideões missionários da última hora. E aí Legenda Adriana Zanotto Estamos com três anos recebendo uma ajuda aí dos irmãos e essa ajuda tem sido uma grande bênção para nós aqui nessa região, porque até então nós não tínhamos mantenedores, mas no tempo de Deus ele enviou o pastor Cisino para nos abençoar. Legenda Adriana Zanotto Eu coloco duas sacas ou três sacas de formicô, aí a gente coloca e nós saímos, vamos embora, lá para uma feira, lá para Itaúna, no bairro que tem, aí lá a gente coloca, bota um plástico, coloca aí, a gente fica oferecendo, vendendo, diz que é para obras missionárias, nós estamos trabalhando com isso aí, aí vão chegando as pessoas, vão comprando, a gente cobra de 50, de 1 real, de 2 reais, e aí a gente sempre quando 10 horas a gente vem de lá, a gente já traz 30, traz 40, às vezes traz 20, às vezes não traz nada, mas nós glorificamos a Deus por isso. Você quer agradecer ao povo que mandou nós aqui? Eu quero, graças a Deus, né? Graças a Deus, porque é por eles que vão atender ela. Tenho certeza que você tem se sensibilizado também por esse projeto nosso, projeto nosso aqui do Brasil, o Amazonas. E eu gostaria que você entrasse em contato conosco para poder também receber na sua casa este nosso DVD, o Projeto Amazonas, onde você vai viajar conosco pelo nosso barco, vai conhecer o nosso grande príncipe branco, o nosso barco ambulatório, que ainda atende as pessoas com dentista, com médico, com vacinas, levando também pão e água àquele sedento, como também o Natal missionário. Tudo isso é o que o nosso barco faz lá no Amazonas. Portanto, adquira esse DVD e entre em contato conosco. Gilhões missionários da última hora. Diante de tantas expectativas para nós no decorrer da história, podemos ter a convicção de que a última será o toque da trombeta que chamará os fiéis ao encontro de Jesus nas nuvens. Estamos no fim da maior dispensação de Deus. Tempo da Graça. Notícia alarmante vem dos quatro cantos da terra. A ira de Deus cai sobre vários países alheios à soberania divina. O amor desapareceu de quase todos. O mal domina os homens embrutecidos e cruéis. As calamidades arrasam milhões. As pestes e a fome matam milhares de crianças e adultos. Pois a morte ronda a terra. Vulcões, terremotos, tsunamis, furacões, avisam que breve o fim chegará. Aqui de volta para o seu programa Voz Missionária. Um programa dos gidiões missionários da última hora que a cada programa que nós passamos aqui estamos apresentando para você alguns projetos em que os gidiões missionários da última hora já estão em evidência. Mas hoje nós tiramos três projetos para apresentar a você. A Sombra do Himalaia, o Projeto Amazonas e agora eu quero falar para você de crianças. Sim, os gidiões missionários da última hora também atendem as crianças porque investem no futuro de cada nação. No futuro do nosso mundo. Criança educada, um mundo educado. Criança ao léu, jogada à rua, um mundo desaído, um mundo de marginais. Mas quando nós educamos a criança, nós estamos investindo no principal porque ela está em uma fase de crescimento. E nós, os gidiões missionários da última hora, outro dia fizemos a campanha através do rádio e o povo contribuiu. E o pastor Cizino Bernardino está lá agora, lá no Haiti para justamente fechar o negócio porque nós compramos um colégio lá no Haiti. Duas mil crianças já estão estudando entre algumas escolas que estão lá, mas agora o colégio é nosso. O pastor Cizino está indo lá para reformar o colégio, para firmar o contrato, pegar a escritura, porque é você, Gideonita, que colaborou com isso. Eu quero apresentar para você aqui o projeto Haiti. Uma nação arrasada pelo terremoto, pelas guerras, por tantas coisas que houve lá, governos, etc. Mas lá tem almas. E como eu disse para você, além de investir na alma, nós estamos investindo no primordial também, que é o crescimento de uma nação. É as crianças. Projeto Haiti Os Gideões fazendo missão na ilha do Caribe, quebrando as maldições através do poder da palavra de Deus. Participe. Gostaria que você visse um pouquinho sobre esse projeto. E agora, quando você está vendo sobre esse projeto o Haiti, eu quero apresentar para você esse DVD. DVD do Haiti, onde você vai ver a nossa missionária Carla, que fala com tanta propriedade, junto com seu esposo Valdovino, que são os nossos missionários que lá estão, falando e abraçando aquelas crianças, dando pão, água, comida, uniforme, alimento todos os dias, para a família também, como também vestimenta, material escolar. Tudo isso é o que os Gideões missionários da última hora estão fazendo lá no Caribe, em especialidade entre a República Dominicana e o Haiti. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Está aí. Você pode adquirir esse DVD e nos ajudar também. Lá no Haiti é uma nação que necessita, além da palavra de Deus, necessita também de apoio, necessita também de abraço, necessita também, cada vez mais, da assistência social. Gideões missionários da última hora está fazendo tudo isso. Eu tenho certeza que você, depois de ver essas imagens sobre as sombras do Himalaia, depois de você ver essas imagens, os trabalhos que nós estamos fazendo no Amazonas, e também essas imagens, e o trabalho que nós estamos fazendo, nesses três projetos que apresentamos hoje para você. São mais de 30, mas hoje estamos apresentando três. Eu gostaria que você entrasse em contato conosco, para se tornar sócio, um sócio amparador. Você diz assim, eu quero contribuir na obra missionária, eu quero contribuir com os Gideões missionários da última hora. Nós queremos mandar um carnê para você. Esse carnê não tem data de vencimento, esse carnê não tem valor estipulado. Você contribui com o quanto você quiser. É claro que é acima de 20 reais, que é o mínimo que o banco vai receber. Mas você pode investir mil reais, quinhentos reais, cem reais, quanto Deus tocar no seu coração. Eu tenho certeza que você ficou sensibilizado por algum desses nossos projetos, e pode até dizer, olha, eu queria ter uma criança dessa, como meu filho adotivo, à distância. Está fácil. Ali, do Haiti, uma dessas crianças pode ser também o seu filho à distância. Portanto, entre em contato conosco. Aqui está o nosso telefone, 047-3404-8700, no horário comercial. Ou fora do horário comercial, 047-3404-8734. Aí você entra em contato conosco, nós com muito prazer, vamos pegar os seus dados, e vamos mandar um carnê missionário para você. Você vai ver que a sua vida não será mais a mesma. muitas pessoas têm dado testemunho de quando recebem o carnê, entra uma alegria na alma, uma alegria no ser. E Deus tem mudado muitos projetos de vida, Deus tem mudado muitas vidas, e também muitas famílias, depois que se decidiram investir na obra missionária. Você não pode ficar de fora. Eu quero agradecer a você que esteve conosco até esse momento. E aqui também estão as nossas contas telefônicas, que certamente você pode ver durante também o trajeto de cada projeto, para você investir. Banco do Brasil, Banco Bradesco, Caixa Econômica, são os três principais bancos em que a gente sabe que tem em todos os lugares. Faça o seu depósito, entre em contato conosco, diga, olha, eu fiz um depósito assim, eu quero que mande para tal país. certamente o pastor Cisino Bernardino, que é o nosso coordenador maior, ele vai estar atendendo a esse seu sentimento de investir ou no Haiti, ou no Amazonas, ou também pode ser lá no Leprosário, onde você viu essas imagens agora. Que Deus abençoe a todos vocês. Aqui se despede-se seu amigo, o pastor Claudine Nunes, na locução dessa programação. Obrigado também ao Luciano Antunes e a sua equipe de televisão que estiveram programando esse programa. Deus abençoe. Até a próxima. Fique na paz. E não deixe que o sentimento do seu coração morra por aí. Faça com que ele viva sempre. Deus te abençoe. Pastor Cisino Bernardino, que ao longo de mais de 30 anos está aqui nessa cidade de Camboriú, e a gente pode assistir e ver o tão grande obra que Deus tem usado o pastor Cisino Bernardino. A responsabilidade é muito grande estar ao lado do pastor Cisino Bernardino. E assim vamos dando continuidade juntamente com o pastor Cisino Bernardino e Deus dando saúde para ele e nós, como Arão e Ur, né, outros obreiros que estão aí sustentando os braços do nosso querido homem de Deus, pastor Cisino. Por isso, eu louvo a Deus.